Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sítio da família Kerich. Mais um vídeo aqui para vocês acompanharem o nosso dia de hoje. Hoje estamos pronto né, estamos de luva e óculos aí, vamos para peleia, domingão, mas para nós é segundo ou né, aqui em casa. Tem um serviço aí para mostrar para vocês e mais o nosso dia aí no sítio, bora lá. Pessoal vamos se atracar na peleia hoje aí, o Lele já está ali ajeitando os buraquinhos para nós passar ferragem e o tempo aí está se ajeitando com a chuva, mas a previsão não é chuva, eu acho que não vai chover, estou com esperança que de tarde nós queremos concretar isso aí. Já tiramos tudo as telas ali, agora o Lele está quebrando com o alicate ali para passar o arame. Eu até tinha trazido a maquita ali para mim fazer esse serviço, mas o Lele está gostando do serviço, está indo bem, então eu vou pegar e vou furar. Já trouxe aqui a parafusadeira aí, está aqui. Daí vamos se atracar, furar os pés dos palanques para firmar o vergalhão. E tem um avião passando aí por cima em algum lugar. O avião velho está alto, não estou enxergando ele, mas está passando aí. Então agora vamos começar a fumar a ferragem, né Fico? A gente tinha trazido até a extensão, uma maquininha de corte ali, mas a serrinha ferro é louco de bom, né pessoal? A ferrinha é 4.2, bem fininho. Daí é bem mais prático para lidar, né? Já furamos aqui, né? Agora vamos colocar a ferragem no lugar. Agora demos uma segurada lá, vim para o almoço. A mãe chamou nós aí, já estava, deu boa, né Fico? Já estava atorado da fome. O que tem de bom aí? Como é que é o nome para você aí mesmo? Quirera. Quirerinho, franguinho na farinha? Não, é canjiquinha nos outros lugares, só nós que conhecemos. É, nós é... Quirera é comida de quimitinha. É. Mas nós conhecemos por Quirera, que para nós é Quirera. Quirera é com essas... É bacon e costelinha, né? É que é isso que eu não tenho adiante, né? Mas é a costelinha de vocês, que a gente fez aqui no sítio. E você não vai comer nada? Ela aí está ranhentinha, né? Onde cheguei de serviço, estava a medo ali, uma leixinha da gripe. Está só dentro de casa, né Amélia? Só dentro de casa. Então, bora almoçar que está... Tem uma massa agora para bater, né? Aham. Estamos nos acabamentos ali, daqui a um pouco o bicho pega. Eu quero carne. É, tipo Primeira. E esse aqui é só carne. Né, tipo Primeira? Olha aqui para mim. Né? Já almocemos. Agora estamos aqui de volta. A Ana já estava molhando aí. Pedi para ela começar a molhar os blocos. E eu terminei de... Lê o lê lê terminando de amarrar a ferragem. Aonde precisava. Daí agora já estamos se ajeitando para fazer o concreto lá. Já puxei a água, o cimento, já deixei lá perto. Estamos ajeitando. Está quase... Quase meio caminho andado lá. Já só falta achar o carrinho de mão, onde é que está aí. E se atracar. Deus quiser, concretemos aqui hoje. Daí vai ficar louco de minito. Daí é só começar a puxar a terra aí para... Para aterrar esses canteirinhos aí que vai ficar... Chique demais, com linda. Agora já vamos começar a fazer massa lá para colocar nos bloquinhos. E eu e a Ana viemos aqui. O Lele já desligou o laguinho, a Ana lavou. Vou mostrar para vocês ali. Está aí a Lola. A Ana vai pegar água para a Lola. As galinhas estão fechadas hoje para não ir lá na horta. Porque eles tiraram as células. Vem, menininha. Uma menininha que não quis ficar dentro de casa, né? Mas estava... Ó, tem dois ovos aqui. Dois ovos. Uhum. Ó. Deixa eu ver. Esse aqui é de plástico. Esse é de plástico. E aquele ali também é. Só esse. Acho que não. Vamos deixar aqui e depois nós pegamos. Ó. As galinhas estão tudo aí. Porque elas não vão lá na lavourinha incomodar lá, enquanto eles estão fazendo lá. A Ana passou o jato aí. Aí, ó. Ficou grampo, né? Ficou bom, né? Ficou bom. Está de parabéns. Que foi, mulher? Eu tenho medo do galo. Ai, que medo desse galo. Tenho. Aí. Ficou bem bom, né? Ficou bem limpinho. Ficou lindo. Estão transparentes. Cadê os patinhos? Ah, estão lá em cima. É, daí está muito... Está cheio de... Hoje eles estão escondidos, né? Os dois lá. O que é que a Margarida está com o pescoço de lado. Olha o tipo dos dois. Com esses pescoços de lado. Daí a cadeira está com... Marreco. É, está com ovo de marreco lá também. E esses vão demorar mais um pouco. Marreco e ganso, né? Aí, amor. Ficou bom. Vem, mulher. Mas esse laguinho é que está transparente. Ah, ficou bem limpinho. Lava com o jato, né? Uhum. Cadê? Com o jato fica bom. Foi, mulher? Lavou o chiqueiro também, né? Vamos lá mostrar os porquinhos. O pai prendeu as oi hoje para os porquinhos dar uma caminhada, né? E soltou eles com os outros agora, né? Os pavão aí, ó. Querendo. Podia ir, está aberto lá. Ah, esse melhor, os ovo. Bonitinho aquele lá que eu peguei ontem o floquinho. Uhum, né? Bem, olha. Bem calminha. Bem mansinho. Louco para entrar para dentro. Daí chega de tarde e a gente quer fechar eles. Eles estão ali dentro daí. Olha. Tudo do contra, né? Bora lá ver o serviço na horta. Como é que está? Oi. Tenho medo. Parte da manhã, então, eles colocaram os ferrinhos aí, amarraram tudo. Vocês viram aí. Ficou bonitinho, né? Sem sombrite. Uma dor, né? Na verdade, o pessoal comentou nos vídeos aí, galinha e coisas, pavão. Mas, na verdade, eles até que estão vindo pouco aqui. Mas o jacu é uma imensidão. Aí tem que bolar em espantalho aí, bem bom agora. Concretar isso aí. Eles são ruinzinhos, né? De concretar, né? São muito fininhos, né? Não. E o... Nem a colher não cabe. O ferro atrapalha também. Ah, claro. Isso daí tem o ferro, né? Se fosse sem o ferro, daí era mais fácil. Daí entrava bem, né? A massa. Aí fazia a madeirinha e ia bem... Verdade. Maria, o ferro fica mais fina. Tem bastante criança pra ficar brincando. Ah, vão ficar ali brincando de empurrar a massa. Tem uma menininha que já tá louca pra ir na massa? Ah, ah, ah. Ela veio só um pouquinho pegar um solzinho. Daqui a pouco ela já vai pra dentro. Né? Tá buripada? É, mas criança é sempre assim. Daí durante o dia fica abando. Daí de noite é que incomoda. Aí não deixa a mãe dormir. O pai chegou meia-noite e ela tava chorando. Dor de ouvido. Né? Essa malinha. Tava doendo? Tava doendo? Esse monte aqui, acho que vai dar pra encher tudo. Os canteiros se quiser, quase, né? Tudo não, né? De coisa ali. De temperinho. E daí tem terra dentro dos pneus aqui também, né? Aham. Ó. Tá uma bagunça aqui, ó. Essa galinha já entrou aqui uns quantas vezes. Ah, eu já tratei, mas tratei. É a meliante, ela vai... O Lelê disse que ela vai pro cárcere privado, a galinha. Ou ela vai pro freezer. Mas é daquelas ponhadeiras, nem engordar, não engorda. Ela para de botar. E daí ela vai pro frio. Vai. Vai virar risoto, essa galinha? Vai virar muito gama. É, né? Olha a gama, gama. É, tem que terminar agora pra poder... Carpinar, bem? É. 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 Bem, ele achou uma moranguinha ali? Dizinho o que vai fazer, né? Vai comer, né? Deixa eu ver. Tá delícia? Eu vou deixar um pedacinho pro Lelê, né? Um pedacinho pro Lelê. Aqui tem uns, ó. Tá meio verde, mas dá pro Lelê. Ó. Tá começando a produzir bastante agora. Ó. Que bonito. Bonito esse, né? Tá começando a encher de florzinhos os pezinhos de morango. Ó. Aí esses buracos aqui, é onde que tá faltando. Nós temos que colocar mudinhas novas. Só que eu não guardei, né? De eu ter guardado, porque ele tinha soltado um monte de barraço. Aí não guardei. Tivesse guardado, dava de ter colocado ali. Mas é que daí se deu uma... Quando esfriou, ali deu uma secada. Nossa, ficou muito feio. Deu vir embaixo de cada pezinho. E só cortei mesmo, sabe? Porque... Dei deu um montão de folha, assim. Agora tem que esperar. Na próxima vez que ele soltar barraço de muda, a gente vai replantando ali. Ali tá faltando bastante, ó. Hum! Ai, comi um também. Tá delícia? Morango igual o meu. É, igual a tua garrafinha, né? Aqui, ó. Aqui tem um pedacinho, ó. Um morango meio esquisito, ó. Dá pra comer. Começando a dar moranguinhos. A Ana já trouxe mais um carrinho aí. O William tá lá, fazendo massa. Lá atrás da garagem. E os dois estão aí. Dele que dele, colocando massa e ajeitando. Eu que paguei o almoço. Depois, menos, amarrou esse cabelão aí. Não, soltou. Aí, vou pagar a sobremesa e o café da tarde, né? É. Os camaradas. Tem que gastar as calorias. É. Vou gastar as calorias do frango frito. Depois da sobremesa de uva. Vou mostrar pra galera lá. Já temos moda hoje. Bombom de uva. Será que é bom? Tá bonito aquilo lá. Parece que tá bom. Ah, até deixei no congelador. Tem que lá tirar? Deixei no freezer, né? Mas é bom, né? Tem geladinho. É, mas não congelado. É sorvete. Congelado. Tá indo, né, mãe? Acho que agora parece que foi o ponto que fez um pouco mais mole. Aquela lá, ele fez a primeira muita pedra. Aqui, daí, ficou muito firme. E você já molhou, né? Já. Agora, ó. Tá molhando o bloco. E tamo... O Lelê vai empurrando ali. Vamos alisando. Daí, você vem ali um pouco. E assim, tamo indo. Aham. Tem cansa, vai fazendo outro serviço, né? E tá com cara de chuva, né? Pois é, tá com... Hoje tava vindo de Porto Grau, né? Então, André, é capaz de querer vim numa chuvinha, ó. E aí, abafado, né? É, abafou de vereda, né? Aham. Tá vindo lá. Mais um carrinho. Um ajudante, top? Aham. Acabou o cimento. Acabou a massa? É. Acabou o cimento. Acabou o cimento. Olha. Tá indo a coisa. Cada um faz um pouco. Um cansa, outro faz. Outro cansa, outro faz. O pai tá na massa dele que dele. É a última de certo agora, né? Tomara. Duas, três bitorneiras. Quem falou isso, não? Não sei, quem tá segurando a câmera aí. Uma bitorneira, duas, já tá tudo certo. Quantas deu, não? Sete, mano. Também, cumprimento, sim. Aí ficou tudo as caixinhas de tempero, de chá e os canteirão. Ah, tá ficando chique, né? Ficou granto, né? Aí depois tem que fazer acabamentinho, né? Pra ficar lindo. Tá, mas vamos capixar já aqui. Sim, com certeza. Fazer, não dá. Outro, bem bom era passar com a colher, com a brocha, né? Moiadinha. Sim. Vem com a brocha, moiadinha. Daí fica bem lisinho. Agora que ela tá enxugando já, né? Mas... Porque agora tem um ventinho também, né? Que já tá. Eu vou pra... Vou lá. Ajeitar um café. E levar a melha pra dentro, então. Tirar ela desse vento. Quer me levar pra dentro também? Não. Vocês bora, que ainda tem que fazer isso aí. Lavar as ferramentas, o Lele falou. E tratar os bichos ainda. Que é... Não, o serviço não passa. É? Cada um faz uma coisa. Eu vou lá providenciar o café, que eu disse pra eles. Pra baiar da fome, né? Tá louco. Tô com uma broca aqui, já. Olha. Tô comendo ar fácil, né, né? Não. Tá rendendo nada. Esses pé que o Lele plantou de volta aí. Coitados. Tamo lá. Mas tamo lá. Não, olha. Acho que quem vai comer isso vai ser os porcos e a Lola. Porque... E a melha também. E a melha. E a melha também. Porque, olha, tá feio. Esses ali nós já tiremos. Já vou pegar um pote lá pra levar pra dentro. Esses alfaces já lavo e já guardo na geladeira. E esses repolhos aqui. Não sei. Acho que é só replantar. Mas a semana secando já dá pra encher de terra, né? Dá. Uns dois, três dias já seca, né? Esse temperinho ali já dá, né? Que foi o começo. Foi feito por ali. Só não pode virar a terra dentro dele, por enquanto. Com o carrinho assim fazer a força, né? Não. E a parte. Ah, sim. Não vai virar a terra dentro. Ah, não. Mas daí não. Mas aterrar e coisa assim sempre... Joga, né? Bem certinho. Deu boa. Parece que ficou bom isso aqui, né? Uhum. Agora qualquer coisa vai ficar bom depois de trabalhar. É, qualquer coisa. Eu nunca vi coisa pra cansar tanto trabalhar com massa, né? É, alguém já roubou um pedacinho ali. Ah, dói tudo as costas. Todo mundo tá gemendo agora nessa casa. Ó. Bombom de uva. É uva com creme branco e ganache e chocolate por cima. Mas fica bom assim. Tu acha que fica bom? Vamos ver. Tô veladinho. Ah. Pra quem tá filmando. Pra quem tá filmando, me mexe. Hum. É bom. Bom, né? Hum. Eu não vou. Recomendo fazer. Então, crianças já estão se servindo aí pra tomar café. E... O pai tá sentadão ali, só dando uma descansadinha. Deu boa, né? Ficou pronto agora o serviço lá da horta. Quase oito toneladas, mas deu louco de boa, né? Aham. Só deixar secar bem. Daí no próximo, né? Próximo vídeo nós mostramos, né? Como é que ficou sequinho e tudo certinho. Tá bom? O pai já vai sentar lá pra nós comer. Tão tudo afogado. Meu Deus do céu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia aí. Um pouquinho. Nosso dia hoje foi meio... Deixa o like. Isso aí, deixa o like. Meio corrido aí, mas deu pra mostrar um pouquinho de tudo pra vocês e como que tá a obra ali da horta. Ative o sininho, deixa o like, se inscreva no canal. O que mais, Amélia? Fui! E até o próximo vídeo. Fui! Tchau galera, beijo! Tchau galera, beijo! Um abraço pra vocês! Tchau! Legenda Adriana Zanotto